Eu ainda namorava a Flávia, comentando com a Flávia que eu viajava muito de avião, não sei o quê. E eu falava assim, uma vez eu conheci uma menina no avião, não sei porquê, em algum momento eu contei isso antes de namorar a Flávia. Para a Flávia. Quando a gente começou a namorar, ela falou assim, você nunca mais ia sentar do lado de uma mulher bonita. Eu viajo três vezes por semana, amor. Nunca mais sentei, nunca mais sentei. Zero, zero chance. Se você viajou do meu lado no avião e tá lembrando, você é feio. Certo? Vê se a data é antes ou depois da Flávia. Se for depois, você é feio. Homem, mulher, menino. Nunca sentou uma criança bonita no meu lado. Só os feios. Se sentar um cachorro do seu lado... Até fiquei mal agora, porque uma vez, pra minha sorte, a única vez que eu viajei com uma pessoa bonita ao meu lado foi com Sidney Magal, que viajou do meu lado. Obrigado, desculpa Sidney Magal, porque ele pode ter lembrado dessa história. Não, mas vamos lá. Um belo dia. Já era zilionésima vez que eu estava viajando com uma pessoa feia do meu lado. E eu ria disso. Eu pensava, gente, o santo da Flávia é muito forte. Não senta uma pessoa bonita do meu lado. Eu mandei uma mensagem pra Flávia. Dentro do avião. Sentei. Está sentando uma pessoa horrorosa. Horrorosa. Mas ela era feia, assim, de chamar atenção. E eu falei pra Flávia. Estou eu no WhatsApp, assim. Eu falei, gata, você não vai acreditar. Acho que a pessoa mais feia que eu vi na minha vida vai sentar do meu lado. Não vou. Ela falou, feia? Eu falei, muito feia. Feia, muito feia. E eu fiquei com a palavra feia. Aqui no WhatsApp. Essa pessoa vira pra mim e fala assim. Eu não estou achando meu cinto. Eu falo, feia. Em voz alta. Em voz alta. Ah, não. Como se eu fosse um belo deus grego. Me sentindo um Apolo, um Adonis. Você falou do nada, feia. Ela vira pra mim. Essa pessoa vira pra mim e fala. Eu não estou achando meu cinto. Você está com meu cinto. Sabe a minha confusão sobre o cinto. E eu olho pra ela e sai feia. Feia, muito feia, feia, muito feia. Eu, ao invés de falar. É depois. Não, e aí? E ficou um silêncio depois do feia. Porque o que você fala? Você não fala nada? Eu falei feia. E aí você parece que quer buscar a palavra de volta. E não tem como. E aí eu fiquei assim. E aí eu falei, não, tá aqui o cinto. E a mulher ficou me olhando, tipo, oi? E assim... É porque parece muito criança, é bomba feia. Muito. Feia. O que é pior? Era uma viagem, tipo, pra Fortaleza era longa pra caramba a viagem, bicho. Era, tipo, três horas de voo. Você estragou o dia dela. E eu fico mal com essas coisas porque eu não fiz por maldade. Eu tenho muito... Sua mente te traiu. A minha mente é muito pior do que eu. Eu sou uma pessoa muito melhor do que a minha mente, sabe? Eu sou uma pessoa muito mais legal do que eu poderia ser caso eu desse liberdade pra minha mente produzir o que ela quisesse. Eu falei sem querer.